Cê vê? Desoudam! Tadadam! Tá errado, Cris. É bicho. Ok. Bichiiis! Ospreprê! Tadadam! Ok, beleza. Tá certo! Muito certo! Tá muito certo, Cris! O que que o Cris tá falando? Eu ainda fui lá e cumpri bem ainda! Tá certo, ok? Ninguém viu esse começo, aí. Não tem problema. No último episódio, a gente fez umas malandragens aí, e... Bom, aí a gente falou que a gente poderia ir lá na montanha, conhecer aquela montanha de gelo lá, vamos ver o que que tem. Deixa eu guardar aqui algumas coisas? Sim, também vou fazer isso, usa aí, que depois deixa eu usar, Cris. O que é isso? Banheiro, negócio? Banheiro, tem que abrir, Cris. Abrir, entra um, usa, depois passa o outro. Eu vou deixar aqui as flechas, porque não vai adiantar nada, só 22 flechas não vai matar um dinossauro, né? Sim, não vai fazer muita diferença não, né? O que vai acontecer é você gastar elas e morrer. Sim, então vou deixar aqui, vou dar só com o machado mesmo, e a faca. Vou guardar aqui alguns minérios que eu tenho aqui, que é importante, minério é difícil de pegar, né, Cris? Sim. Opa, tô com flecha aqui também, vou guardar as flechas aqui também. Ó, eu não tenho nada. Não tem nada aí não, Cris? Não. Você tá peladão, hein, Cris? Tô peladão. Pronto, eu tô pronto também, vamos puxar isso aqui. Pronto, eu zinho o banheiro, Cris. Então, eu zinho o banheiro, acabou. Sim. Então vamos lá, vamos ver o que tem lá em cima, né? Como é uma montanha bem diferente e tal, talvez a gente não consiga subir, né? Provável. Provável, isso pode acontecer. Acho melhor a gente ir andando, viu, Jean? Sim, vamos... Nossa, o dinossauro ameaçou vir pra cá, já... Opa! Eu vi um dinossauro e foi pronto, é um dinossauro de duas cabeças. Cris, já tá vindo pra cá. Cris, ele tá correndo atrás da gente. Será? Não sei. Dino! Tá meio suspeito isso, Cris. Testei mesmo. Sim, Dino, o que você tem? Por que você tá indo pra aí? Ué, eles não sabem, não vai até lá porque eles tão indo. Né? Do nada resolve ir na nossa casa. Foi visitar nós ali. Olha, foi até perto de casa. Olha aqui na floresta, Cris. Olha o tanto. Olha... Esse eu acho que é o dos bonzinhos, hein? Esse aqui é o Littlefoot. Littlefoot? Conhece esse não, Cris. Não conhece? Eu acho que é Littlefoot o nome. É... Acho que ele... É Pequeno Littlefoot? É Pequeno? Não, é o dinossauro. Tem um... Tem um filme que... É uma animação. É um filme. Não é uma animação. É um filme. É uma animação. É um filme com animação. É... Que ele nasce e se separa da família. Aí é um monte de dinossaurozinho. Tentando encontrar. Nunca vi isso aí? Não. Não era o dia... Não, Cris. Não. É animação e é filme. Não, mas não é. Não é isso. Parece dinossauro quase. Aí eu esqueci. Aí eu... Aí eu não enviei esse nome na cabeça. Acho que é o... É o Littlefoot. É Littlefoot, eu acho. Ele... Ele é um dinossauro. Aí ele se junta lá com os outros dinossauros. É tipo... Os dinossauros pequenos lá. Tipo... Bebê. Um bebê. Os outros é tudo tipo... Como se fosse adolescente, né? Aí eles estão lá. Tem que enfrentar os perigos. Eu já vi um negócio assim, Cris. Eu não lembro não. Sim, eu acho que viu, cara. É o maior clássico. Eu acho. Não tenho certeza. Mas talvez seja da Disney. Eu lembro de alguma coisa assim de dinossauro. Usava roupa? Não usava? Não, vagabundo. Isso aí é a família dinossauro. Ah, sabia que tinha algum tipo de dinossauro que usava roupa. Sabia que tinha um negócio assim. É quase. Que aí tem o Baby. Isso aí tu lembra? Sim, é o Baby mesmo. Eu é mamãe. Eu é mamãe. Sim. Fica rolando aquele treco lá. Que bichinho tinha no saco lá. Sim. Então, mas aí tem o desenho, cara. Eu vou lembrar. Provavelmente alguém nos comentários vai manjar e vai colocar o nome do filme aí. Que é isso? Eu assistia muito quando eu era criança, eu assistia essas coisas assim. E é bacaninha, cara. Eu acho que teve o 1, teve o 2. Era não sei o que, perdida, perdido. Sei lá. Jurassic Park. Animação. Ai, vagabundo, deu um flechado. Jurassic Surra. Jurassic Surra. Dá uma pancada aqui. Ok. Estamos chegando aqui então no... Vamos chamar isso aqui de... Pão de açúcar. Pão de açúcar? Sim. Ok. Pão de açúcar. Parece que tem açúcar em cima dele, né, Cris? Sim. Exatamente. Pode ser também. Pode ser também. Pode ser... É... É... Monte do pó royal. Não. Ficou mais legal o pão de açúcar. Pão de açúcar ficou mais legal. Ai, meu Deus. Pode dar mais trabalho na Thames ali. Pode, Thames. O gabuto. É... Um monte de pão de açúcar. Não. É o pão de açúcar. Também homenagem aí ao... Aos carioca que eu acompanho o canal. Que isso? Que isso? Olha aí. Aí chega lá o... O goiano. Ah, não. Eu quero homenagem aqui de Goiás também. O que que é o Goiás tem? Não sei. Vou fazer uma dupla sertaneja, Cris. Cris e Jean. Vai. O dia que eu saio de... Canta. Começa aí, vai. Você vai contar, Cris? Eu vou tentar, se eu lembro a letra. Você promete? Eu prometo. Beleza, então vai. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Que eu não lembro a letra. Eu espero a da Cris. É, filho, vem cá. Filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos. Passou a mão em meus cabelos e fiz o quê? Eu não sei o que lá. Vou chorar. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. É outra música essa, Cris? É outra? Eu acho que sim. É mixagem. É mixagem sertaneja. Ok. Dupla de DJ sertaneja, vai. Hoje eu devolvi essas... Mas fica imaginando, né? Em Minas deve tocar pra caramba essas músicas, né? Toca não, Cris. Tu vai na padaria, tá tocando. Tu vai na balada, tá tocando. Vai no bar, tá tocando. Tem nada disso, não. Vai no sharing box lá, tá tocando. Pronto. Vai em qualquer lugar, tá tocando essas músicas sertanejo aí. É sertanejo e sertanejo universitário, não é isso? Ah, não. Universitário, pelo amor de Deus, Cris. Só o sertanejo que é bom, né? Só o sertanejo que é bom. Aí, tá vendo? Pegando flagrante. Opa. Sertanejo... Chegou só pra acabar com o treco. Oh, estamos chegando. Mas eu não gosto não de sertanejo. Tá bom que alguém acredita nessa altura, né? Já cantou aí o negócio aí. Ih, gente, e agora? Você cantou também, Cris? Eu não. Cantou sim. Cantei nada não? Vou tirar da edição esse negócio. Eu vou acabar de tirar nada não. Ó, se o Cris não cantou o sertanejo é porque tirou da edição. Já tirei essa parte também. Vou colocar lá na tampa. É, tira, tira. Pô, já não tem como, velho. E agora? Ai, eu tô escorregando. Ufa, consegui parar. Não tem como subir nessa montanha. Vamos contornar ela do outro lado e ver se tem alguma parte mais plana. Eu tô vindo pra cá. Eu tô sentindo que... Tem uma árvore lá em cima. Que não vai dar muito certo. Eu quero aquela árvore. Deve ser uma árvore sagrada. Sim. Por que que ao invés de eu tô contornando, eu tô caindo cada vez mais? Não tá dando certo isso aqui, hein? Sim, tá ficando ruim essa montanha, Cris. Pô, montanha. Não tá dando certo, não. Pô, montanha, ajuda a gente aí. Pô. Sacanagem, hein. É, Cris. I believe I can fly. Cara, eu tô cada vez mais caindo. Eu também, Cris. Por que, Jean? Vamos contornar do outro lado lá, ver se tem alguma parte mais plana. Não é possível. A montanha é tão bolada, não dá pra subir nela. Pô. Fazer uma escada, Cris, pra eu subir a montanha. Vamos ver. E aí também não vai dar, não. Caramba, vai, aqui vai, aqui vai, aqui vai, aqui vai. Eu gostava de subir morro quando era mais novo, viu? Quando eu criança ou adolescente, eu subia muito morro. Gostava de subir a árvore, morro não. Escorregava, machucava. Não, não. Era mó legal subir morro, cara. Eu achava uma aventura, cara. Hoje em dia, meu Deus do céu. Fazer um negócio desse, eu me cago tudo. Sim, porque agora, quando você é criança, você não sabe disparar na uê, né? Você imagina, essa cobra lá do meio do mato. Essa aranha lá, esse dinossauro, essas coisas tudo aí. Olha só, tamo na altura do dinossauro. Vou dar uma porra dança de passar aqui de novo. Não sei, Cris. Eu tô contornando a montanha e subindo, entendo seu algeano lá embaixo. Tá em cima? Passou o dinossauro aqui, velho. Voando. Você tá me vendo ou não tô te vendo, não? Eu tô atrás de você, maldito. Vou continuar contornando aqui. Como é que? Nossa, Cris bugou tudo aqui. Aí, meu Deus. Eu vejo ele escorregando ali. Sim, a montanha tá muito sinistra, Cris. Ó. Ó a montanha. É. Opa, parece ser mais planta aqui, hein, Cris. Será? Sim. Será? Será que será? Eu estou no dinossauro. Então, aí quando eu era mais novo, eu subia. Morro, eu gostava pra caramba, velho. Tipo, tem... Imagina, tem uma rampa pra você subir o morro, né? Tipo, um negócio bem rústico, assim mesmo. Um barro e tal. E aí, em vez de eu ir pela rampa de barro, né? Estradinha de barro. E escalando. Sabe o que eu gostava de fazer, Cris? Hum. É... Sabe aqueles morros que tem aquela grama? Bem verdinha, baixinha. Tipo de campo de futebol. Hã? Eu gostava de pegar um papelão e descer ela. Você já fez isso também. O que é isso? Deixa eu ver. Não. Você pegava assim, ó. É sempre que se fazesse na neve. Um dia eu ainda falei. Sim. Na neve, Cris. O quê? Jean. O quê? Jean. O quê? Então, essa aqui a gente não vai conseguir subir, eu acho, viu? Eu acho que daqui dá, Cris. Será? Sim. Mas se não der, a gente pode tentar naquela lá de trás, ó. Nossa, olha o tanto de montanha que tem lá atrás. Sim, tudo com neve. Sim, com neve. Eu acho que a gente não vai conseguir subir no pão de açúcar, não. Vai ter que ter um bondinho. Cadê o bondinho? Bondinho. Olha, acho que ali parece que vai dar, hein? Sim. Ah, não é possível. Vou até fazer o sprint aqui agora. Olha só. Vou guardar meu sprint. Tem até uma pedra lá em cima. Sim. Tá vendo a pedra? Olha lá, olha lá. Agora a gente vai conseguir. Sim, daqui vai dar, Cris. Aí depois a gente desce de papelão pelo outro lado. Sim, papelão. Viu? É da hora, velho. Era muito épico esse treco. Olha. Sim, aqui vai dar. Não é possível. Isso aqui não der, mas nenhum lugar dá. Então. Nenhum lugar dá. Então, nenhum lugar vai dar, então, já. Não é possível. Sim. Pode esquecer o pão de açúcar. Pão de açúcar ruim. Continuar contornando, quero nem saber. Ah, eu queria tanto subir ali, cara. Eu queria tirar foto na neve. Que é, Rios, Cris? Seu sonho é descer de papelão na neve. Não de papelão. Não, eu tenho vontade de andar na neve. Tipo, eu ia ser de snowboard. Deve ser muito louco, cara. Eu nunca vi neve, Cris. Minas não tem neve? Não tem não, Cris. São Paulo tem? Tem, uai. Comum. Sim. Você tá confundindo neve com granizo, Cris. Não, tem neve na rua, eu tô te falando. Olha. Aqui, ó. Eu consegui. Eu tô pulando. Eu tô conseguindo. Mentira, não tem neve nenhuma aqui não, Rogabundo. Jean. O que? É uma neve meio tropical, né? Tá meio errado esse negócio. Tem grama na neve? Como assim? Sim, tem grama na neve. Quer dizer... O que a gente vai conseguir, Cris? Pela grama? Sim, pela grama. Droga. Vou tentar... O Sérgio conseguir chegar lá nela. Ó. Sim, aqui vai dar. Tem certeza. Certeza? Não. Posso te matar? Não tenho certeza de nada, Cris. Enquanto não provar que foi possível, não tenho certeza. Pô, caramba. É sacanagem, porque... A gente deveria conseguir, né? A gente tem umas pernas tão boas, né? As pernas boas. Não, ah... Deveria ganhar XP só pra tentar fazer isso aqui. Sim. Ó, tu ganha XP. Aham. Aham. Aham, pai, acredito. Aham, acredito. Olha só. Bom, chegamos. Já dá pra tirar foto e dizer que chegou. Que isso? Vamos que a gente não chegue. Sim. Vamos tirar foto aqui. Olha aqui pra mim, Cris. Fica assim. Que isso? Ó. Não, não é pra bater, não, acabou. Fica tudo bem na tua. É, assim é. Vou ler. Ó, virou. Como você tá virando? Não, pegou, pegou. Chega, chega. Pegou, chegou, chegou, chegou. Olha. Dá pra subir mais. Mais. Cheguei no topo. Give me more, give me more. Sério? Sim, cheguei aqui na árvore sagrada. Mentira. Uma delas, tem um monte de árvore sagrada aqui. Ah, e eu não consegui. O caminho que eu escolhi foi o mais difícil. Cadê você? Eu nem tô te vendo mais. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu tô... Eu tenho quase certeza que eu vou escorregar. Ai, ai, ai. Ai. Ai, é eu que escorreguei agora. Consegui. Consegui. Sério, eu escorreguei. Eu consegui. Não quero saber. Vai ter que voltar aqui pra tirar foto. Ai, bota. Bota. Ai, beleza. Consegui de novo. Cadê você? Tô aqui em cima. Olha aí. Essa árvore aí. Vou pegar a árvore sagrada. Sim, árvore. Corta a madeira. Olha, deu sem madeira. Já corre atrás. Corre árvore. Corre madeira. Corre madeira. Pega, pega. Olha lá, deixando assim. Olha a madeira escorregando. Que da hora, velho. Sim, eu tô vendo. Nossa senhora. É um monte, Cris. Olha eu, Cris. Olha eu, Cris. Olha eu, olha eu. Olha eu.